Oi, hoje no Jornal da Cidade a gente fala do Carnaval. No fim de semana já teve festa aqui em Lavras, inclusive com bloquinho na rua. Esse ano durante o feriado vai ter uma novidade, é que a Câmara dos Vereadores vai funcionar durante todos os dias de folia. A explicação você confere na edição de hoje, que também tem a previsão do tempo para terça-feira. Mesmo sem o Carnaval oficial, esse ano o pessoal aqui de Lavras já entrou no clima da folia. No fim de semana teve festa por aqui, a comemoração começou no sábado lá na Praça da Estação, que fica na Zona Norte, com a apresentação dos blocos oficiais que vão desfilar esse ano. Mas além deles, tem outras opções surgindo. Essas imagens aí são do bloco Unidos do Baldinho, que teve a primeira edição agora em 2017. Um grupo de amigos se reuniu no centro da cidade no sábado e teve muita animação e música ao vivo, assim como deve acontecer com os outros blocos durante esse Carnaval. Essa filmagem foi feita pelo pessoal do Alto Imagens Aéreas, ficou bem legal, né? E ainda falando de Carnaval, esse ano tem uma novidade aqui em Lavras. Os vereadores e todos os funcionários lá da Câmara vão trabalhar em 2017. O recesso, que era tradição, foi cancelado. O anúncio da decisão foi feito pelo presidente da Câmara, João Paulo Felizardo. Ele reuniu alguns vereadores e assessores e disse que pela primeira vez na história, a Câmara de Lavras não vai fechar durante o Carnaval. Com isso, o ponto facultativo tradicional no feriado foi cancelado. Na realidade, nós temos o feriado nacional apenas na terça-feira, o restante é ponto facultativo, o gestor pode dar ou não. Nós optamos em decisão conjunta em não ceder o ponto facultativo para podermos trabalhar. Mesmo assim, todos os servidores foram convidados. Então, eles estão à vontade para não participarem se não quiserem. Mas, graças a Deus, o nosso RH nos informou que 100% estarão aqui presentes conosco. Uma faixa já foi colocada na entrada da Câmara, avisando que o atendimento nos gabinetes vai acontecer normalmente. A notícia agradou tanto os vereadores que estão no primeiro mandato, quanto aqueles que são mais antigos na casa. Eu acho que foi muito bem falado aqui, a gente concordou todos juntos, que esse tipo de fase que o Brasil vive, a gente tem que retribuir com o trabalho. É o que nós estamos tentando fazer aqui cada dia, atender a população. E o Carnaval é uma data importante mesmo, porque a cidade se agromera mais. Se a gente tiver a disposição de todos que estão aqui, nós vamos conseguir atender muito mais pessoas do que no dia a dia normal. O vereador tem que dar o exemplo, ele tem que mostrar que está à disposição da população, não apenas em período normal. No Carnaval nós devemos estar presente, em outras festividades que não envolvam muito a Câmara Municipal, nós temos que estar aqui, presentes, ajudando, atendendo a população naquilo que for necessário. E essa semana que antecede o Carnaval vai ser de muito calor aqui em Lavras. É hora de conferir a previsão do tempo. A terça-feira já começa com sol e, durante o dia, as nuvens vão aparecendo. A temperatura varia entre 18 e 31 graus. A chance de chuva é pequena, são esperados 5 milímetros, com 60% de possibilidade dela cair. As rajadas de vento chegam a 13 km por hora e a umidade do ar vai aos 35%. Gente, o Jornal de hoje está terminando. Se você tem alguma sugestão de reportagem, entra em contato com a gente pelo WhatsApp. O número é 988-06-1000. Tchau e até amanhã.